Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressK2Play Galera, eu estou trazendo aqui um vídeo especial de Dungeons of Dredmor Porque este vídeo aqui vai servir de base para minhas aventuras nos próximos episódios da série Por quê? Porque é o seguinte galera, eu vou deixar agora que vocês escolham o meu set de skills, de habilidades, de profissões Enfim, vocês sabem do que estou falando, o pessoal aqui conhece o jogo A ideia aqui é sortear um dos comentários deste vídeo, certo? Com a sugestão de vocês do que eu devo ser dentro do jogo Então como vai funcionar? Para o próximo vídeo de Dungeons of Dredmor Não para o próximo vídeo, mas para a próxima saga, para o próximo herói Vocês vão deixar aí o nome do herói, certo? Aí nos comentários E deixar as sete habilidades que ele deve ter Além disso, vocês também deixem em qual dessas habilidades que eu devo focar De preferência uma só, porque eu quero ter um pouco de liberdade também, né? Então vocês deixem aí, sei lá, você coloca várias habilidades, mas com foco em Berserk Com foco em armas dupla Então vocês escolham uma dessas sete características para receber um pouco mais de foco Lógico que durante o jogo, durante a vida do herói, eu vou estar também escolhendo outros focos além do que você escolheu De qualquer forma, para a próxima aventura, eu vou utilizar aqui um sorteio dos comentários deste vídeo E se caso o meu personagem morrer, esse novo personagem morrer No vídeo da morte dele, no vídeo onde ele morreu É onde vocês vão colocar a sugestão para o próximo herói, certo? Então vai ser assim que vai funcionar E esse vídeo vai ser meio que uma base Porque nele eu vou mostrar quais são as características que nós podemos adquirir com os nossos personagens, né? Ou seja, quais habilidades vocês irão escolher para o personagem Então vamos lá Só para mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia e poderem escolher Muitas pessoas já conhecem o jogo, já devem ter alguns sets na cabeça aí Algumas pessoas talvez não conheçam E por isso que eu estou mostrando aqui quais são as habilidades, o que você pode escolher Então deixem um comentário aí na descrição do vídeo Contendo sete desses quadradinhos aqui Eu vou mostrar um por um para vocês E então vocês escolham sete Mas vale frisar uma coisa Tanto neste vídeo como nos outros vídeos onde o meu herói morreu E vocês vão escolher as características do novo herói Só é permitido um comentário por pessoa, beleza? Pelo menos apenas um comentário de sugestão por pessoa Se caso a pessoa fez mais de um comentário Aí eu vou desclassificar ela, beleza? Porque isso acaba aumentando as chances dela ganhar E não é muito legal, né? Cada pessoa tem que ter o direito igual De conseguir aí indicar quais habilidades que eu devo escolher Que eu devo utilizar no jogo Então vamos lá, né? Nós temos aqui então As skills Temos de Sward Para quem utiliza espadas Dagger Para quem utiliza facas Axis Para quem utiliza machados Maces Para quem utiliza massas Poliarmes Que são lanças Tridentes Armas mais longas, né? Bastões Também entram nesta categoria Temos aqui os staves, né? Que são varinhas Cajados Armas para magos Temos os arqueiros Lembrando que Um arqueiro Não precisa Usar só arco, né? Toda classe Na verdade Todo personagem Utiliza arco O fato de ele ser arqueiro Permite que ele tenha alguns bônus Alguns adicionais Neste quesito Lançar armas É a mesma coisa, né? Então seria para ataques à distância Utilizando itens consumíveis Como a Shuriken Temos aqui Combate Desarmado A utilização de duas armas De duas espadas Ou um machado E uma lança Qualquer tipo de combinação Com as duas mãos Tem a skill De portador De escudo Berserk Que seria Aquela situação De ele ficar mais nervoso Mais bravo, né? Para dar ataques Mais violentos Artful Dodger Que seria para esquiva É um personagem mais ágil Essa skill aqui Que é Master of Arms Que faz com que Ele tenha uma armadura Mais forte E consiga trabalhar melhor Com armaduras pesadas Vampire Que vocês já sabem, né? Vampirismo Golemense Que é o invocador de golems E utiliza habilidades de golems Temos o Flash Meatin Que é o cara que mexe com carne É tipo um mago da carne É algo meio estranho Temos aqui o Mathemagic Seria a utilização da matemática Nas magias, né? Temos Psyonix Que seria poder psíquico, né? Aqui tem até uma imagem Fazendo referência Ao Doutor Xavier Tem o Necromincomix Vixe, mano Esse daqui é o cara Que invoca Espíritos, né? Necromântico É aquele cara Que faz ressuscitar Cria zumbis Invoca espíritos Esse tipo de coisa Tem o Viking Mágico Certo? Não confundir com o Viking tradicional Esse daqui São as magias De um Viking Tem o Astrólogo Que utiliza poderes dos astros Para poder atacar Tem o Prometem Mágico Que utiliza magias Elementais de fogo O Magic Training Que é para quem está aprendendo magia Tem o Blow de Mage Que é quem utiliza magia Com sangue Tem o Lay Walker Que é alguém que consegue Utilizar o seu MP De forma mais Dedicada De forma mais inteligente Ou seja, ele fica Com mais facilidades Tanto para usar magia Como para ter MP Tem o Percepção Que faz com que o personagem Tenha uma percepção melhor Das coisas, né? Dependendo de como A gente for evoluindo Nessa skill Tem o Burgory Que faz com que o personagem Tenha habilidades Stealth, né? Tem o Assassination Que o cara fica cruel Louco por sangue Corta tudo E retalha tudo que pode Tem a skill De fungos, né? A Funga Warts É a habilidade de você Trabalhar melhor Com cogumelos No jogo Alquimia Faz com que você trabalhe E crafte melhor Poções A skill de Wandelore Adiciona Mais habilidades Com os Wands, né? Que são varinhas mágicas Que são consumíveis Temos o Arqueólogo Né? Arqueólogo Traz habilidades de Arqueólogo Aí são várias coisas misturadas Smitten Que é no caso de criação De equipamentos, né? Equipamentos pesados Como armaduras de ferro Espadas ou machados Tickering Seria um mecânico Cientista maluco Ele trabalha principalmente aí Com traps Certo? E outros mecanismos Big Game Hunter Seria habilidades de caçador Eu não sei exatamente Como funciona essa skill Mas Provavelmente É uma coisa meio rogue Temos aqui também O Emomancy Que seria as habilidades De um emo Seria a invocação De emo Usando o poder Da tristeza Da fofura Alguma coisa do tipo Para este lado Temos o Waredigle Curse Que seria mais ou menos Um lobisomem Só que com a maldição Do Jiggle Que são aqueles Patos Furadeira Temos aqui também O Killer Vegan É um vegano Seria um vegetariano Que na verdade Não come nem ovo No caso o vegano Ele é mais radical É uma skill Que traz algumas habilidades Interessantes Só que essa skill Não permite que eu mata Criaturas do tipo animal O Jiggle Por exemplo É uma criatura do tipo animal Tem o Pirassi Que são poderes De pirata São skills Com essa temática Tem a skill Demonologist Que seria mais ou menos Um expert Em demônios E ele é bom Para baní-los E eu acho que também Ele pode acabar Invocando demônios Ele é expert Na arte obscura Demoníaca Tem o banqueiro Que ganha Skills Relacionadas A dinheiro Tem o comunismo Que traz uma série De skills aleatórias Para diversos fins E também traz Uma marreta E uma faca Para o personagem Desde o início Uma foice Temos aqui A skill de mágico egípcio Onde a gente utiliza Skills Com temática Egípcia E mágica Seriam mais Para um feiticeiro Temos aqui O mágicaulau Que são as leis Da mágica Seriam poderes Que misturam Eu acho que Conceitos de advocacia De direitos Com magia Temos aqui O paranormal Investigator Que seria aí Uma referência Ao arquivo X Que é uma antiga série Sobre Investigação Paranormal E a ideia Dessa skill É adicionar Poderes Que fazem referência A magia E a falta de crença Em magia também E por último Temos a skill Aqui de turista Que vai permitir Várias skills Aleatórias Assim como Arqueologia Ou comunismo É uma skill Mais ampla Então finalmente Eu mostrei para vocês Aqui Todas as skills Que um personagem Pode ter Então deixe nos comentários Deste vídeo Sete dessas skills Um nome para o personagem Se ele vai ser homem Ou mulher E também deixe Em qual dessas sete skills Eu devo ter um pouquinho Mais de foco Certo? Lembrando que eu também Dependendo do meu interesse Aí na sua build Eu vou escolher aí Outros focos também Certo galera? É... Eu só não sei Exatamente até quando Vocês vão poder Deixar comentários aí Mas assim que Eu tiver Já feito o sorteio Eu vou deixar aí Um aviso Na descrição do vídeo Então se tiver um aviso Na descrição do vídeo aí Falando que O sorteio já foi realizado Já foi escolhido Um comentário Então vocês já não precisam mais Deixar escrito aí A sua build E aguardem a morte De um novo herói Para então vocês poderem Deixar as suas builds Certo? Apesar de eu estar Pedindo para vocês Deixarem aí As suas dicas As suas builds Isso não quer dizer Que para sempre Agora eu só vou utilizar As builds Deixadas pelos inscritos Pode ser Que eu deixe Outras builds Ou seja Às vezes eu posso Escolher uma build Eu mesmo Mas quando eu for Fazer isso Eu aviso com antecedência No vídeo Onde o meu herói Atual tiver morrido Certo? Então é isso galera Eu estiquei demais o vídeo Acho que ficou mais longo Do que eu queria Mas pelo menos Eu dei uma explicadinha Por cima Sobre cada uma das skills E vamos ver Qual será a build Que será sorteada Para o próximo vídeo Da série Que sairá mais ou menos Daqui uma semana Beleza galera? Então é isso aí Muito obrigado a todos Que acompanhar o vídeo Um forte abraço E fui! Valeu!